Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Centro de Educação à Distância da Universidade de Brasília. Este ano, o SEAD completa 33 anos e a UMB chega aos seus 60 anos. Em comemoração a isso, trouxemos alguns nomes importantes dessa trajetória para conversas rápidas que você pode acompanhar na íntegra a partir de agora nessa nova série de podcasts. O Centro de Educação à Distância da Universidade de Brasília completou 33 anos de história. Durante o percurso do SEAD, foram construídos inúmeros projetos e conquistas. Iniciamos com a organização de cursos à distância, inovamos no desenvolvimento da modalidade EAD e atuamos no ensino remoto. Hoje, promovemos ações de construção e promoção dos processos de ensino e aprendizagem. Professor Gilberto, seja muito bem-vindo. Professor Gilberto Lacerda dos Santos, professor da Universidade desde 1994. É uma honra recebê-lo aqui. E nós queríamos conversar um pouco com o senhor sobre o histórico do SEAD. Muito bem, estou à disposição. É um prazer estar aqui também. Que bom. Bom, primeiro eu gostaria de ouvir, na sua percepção, sobre a história do SEAD. O que que você... como é que você... Então, o SEAD, ele... Eu não sei se vocês já leram o livro do Gabriel Garcia Marques, que se chama A Crônica de uma Morte Anunciada. O surgimento do SEAD tem um pouco esse roteiro aí, né? Quando a Universidade de Brasília foi idealizada por Anísio Teixeira, o Anísio Teixeira já trazia consigo um histórico de educação à distância por meio da criação da Fundação Roquete Pinto, né? Que tinha uma rádio educativa. Então, quando a Universidade de Brasília foi criada, já fazia parte da concepção da universidade um núcleo de rádio educativa com a função de disseminar cultura e educação. Para a população como um todo, do Distrito Federal, mas sobretudo para a comunidade universitária. E assim foi. Esse núcleo existiu durante muito tempo, teve algumas ramificações na universidade, de onde se deriva o NBTV e outras iniciativas que aqui existiram. Na própria Faculdade de Educação tinha uma formação muito calcada em tecnologias educativas e em rádio educativo. E aí nós chegamos no período de redemocratização do país. O reitor da Universidade de Brasília era Cristóvão Buarque. E nós tínhamos o Volner Garrafa à frente do decanato de ações comunitárias, se não me engano. E foi nesse período imbuído de toda a energia e de toda a vibração nacional em torno da reabertura, da redemocratização, que essa ideia germinal de núcleo na universidade, que propusesse e que fornecesse, que contribuísse com a comunidade, com disseminação de educação e de cultura, usando tecnologia, se concretizou com a criação do SEAD. Então, o SEAD foi criado nesse bojo aí, no bojo da reabertura. Tanto que o primeiro curso do SEAD chamava-se, se não me engano, Constituinte e Constituição. Somos todos constituintes. Tinha a ver com esse momento da redemocratização, da retomada da democracia no país. O SEAD, o próprio conceito que imbuiu a criação do SEAD, o conceito de universidade aberta, Open University, tem muito a ver com a questão da redemocratização, da democracia, do oferecimento de educação pública de qualidade para todos, alcançar mais gente, mais distante, contribuir com a construção do país naquele momento. Então, são dois vetores aí, né? Tem o vetor anisiano e tem o vetor da retomada da democracia. E nós temos aí o SEAD, que surgiu assim. Professor, eu sou a Evelyn, prazer. Oi. A minha e a Natália estamos fazendo pesquisas quanto ao legado do SEAD. Ok. E a gente queria saber quanto ao seu período de gestão do SEAD também. Tipo assim, agora, a sua parte do SEAD, o que você pode nos contar sobre o seu papel dentro do SEAD, os seus objetivos, quanto você estava como gestor do SEAD, os projetos que você desenvolveu, e os principais resultados também. Então, no período em que eu estivei à frente do SEAD, foi um período que coincidiu um pouco antes, um pouco depois, com aquele momento em que a Universidade de Brasília teve um reitor destituído, tivemos uma reitoria pro-têmpore, e o SEAD, naquele momento, ele foi deslocado da reitoria, porque o SEAD é um centro anexo à reitoria, ele foi deslocado da reitoria para a Faculdade de Educação. Então, o SEAD ficou no organograma da Universidade, na Faculdade de Educação. Por que? Era um momento em que a reitoria estava se reorganizando, e que se sentiu a necessidade de retomar no posto do SEAD os seus objetivos iniciais, esse que eu mencionei agora há pouco. Tanto que, quando eu estive à frente do SEAD, um interlocutor importante que nós tivemos foi o professor José Geraldo, lá do Direito, ele tinha aquele curso do Direito achado nas ruas. Então, nós retomamos esse curso, retomamos esse programa, como estabelecimento de uma ligação com o primeiro curso do SEAD. Constituição e Constituinte, somos todos constituintes, eu não me lembro exatamente o nome, mas era mais ou menos isso. Então, o meu período de gestão no SEAD foi caracterizado por uma intenção de retomada desses objetivos iniciais do SEAD. Então, o SEAD voltou a dialogar com o corpo docente que o criou, porque ele foi criado na Faculdade de Educação, por professores da Faculdade de Educação, Embora ele estivesse localizado em um dos decanatos, o decanato que tinha um vounei garrafa à frente. Então, foi um momento que nós voltamos a dialogar com os professores que o criaram e com as motivações que criaram o SEAD, né? De oferecer educação pública gratuita, usando tecnologia para todos, alcançar mais gente. Na época, o SEAD estava muito comprometido com convênios e cursos e movimentava muito dinheiro, cursos pagos. Havia uma tendência de privatização, eu diria, do movimento do SEAD naquele momento ali. E o nosso objetivo foi fazer com que o SEAD voltasse a funcionar de forma uníssona com a Universidade de Brasília e com seus propósitos, enquanto universidade pública, gratuita, democrática, aberta para todos. Então, foi mais ou menos isso aí. E durante esse período, várias iniciativas foram tomadas, sempre voltadas para a gente retomar esse caminho. Como esse diálogo com o José Geraldo, a retomada de alguns cursos antigos, tradicionais, que fizeram com que o SEAD fosse reconhecido no Brasil inteiro. O primeiro centro de educação de ciência do país, o primeiro movimento de educação de ciência do Brasil inteiro surgiu no SEAD, né? Tendo a professora Maria Rosa e algumas outras professoras à frente na época. Há também a criação de novos cursos voltados para fazer com que a comunidade interna conhecesse o centro e também usufruísse do seu poder de formação, de alcance. Procuramos estabelecer convênios e contatos com algumas unidades acadêmicas, porque o SEAD não é uma unidade acadêmica, com algumas unidades acadêmicas, para que nós pudéssemos organizar cursos em outras unidades da federação, fazendo com que a presença da Universidade de Brasília se fizesse nesses lugares. Então, a gente tinha esse vetor da expansão e o vetor da retomada. Não é? Foi isso. E foram desenvolvidos cursos nessa época? O professor, cursos dentro daqui da Universidade? Sim, sim, sim. Foram desenvolvidos cursos voltados em parceria com o CDT, por exemplo, voltado para a promoção do empreendedorismo de pessoas internamente no campus. Naquela época, o CDT, o Centro de Desenvolvimento Tecnológico da UNB, criou um programa de fomento ao empreendedorismo da comunidade universitária. Então, foi assim que surgiu o programa de incubadoras de empresas, que tem lá no CDT. Esse programa de incubadoras, quando ele surgiu, foi feito um edital interno, para mobilizar professores, alunos, que tinham boas ideias, para se organizarem e serem incubados no CDT. Era o CDT olhando para dentro. E, nesse momento, o SEAD criou e desenvolveu o curso de empreendedorismo, para também fomentar esse olhar para dentro. E, então, nós tínhamos esse olhar para fora, buscando contato com outras unidades da federação, apoiando unidades acadêmicas que queriam fazer mestrados e doutorados fora da sede, assim que eles se chamam. Então, eu não saberia dizer exatamente quais cursos agora, não me lembraria, mas vários cursos foram criados com esse objetivo. Então, nós tivemos novos cursos que reforçavam a imagem do SEAD e promoviam a sua expansão interna e externa, e a retomada de cursos tradicionais, que faziam que o SEAD voltasse a funcionar de acordo com o som que o criou, da democratização, abertura. Lembrei agora que nós voltamos a estabelecer um contato muito forte com a Universidade Aberta da Espanha, que era um dos modelos de criação do SEAD. Voltamos a estabelecer um contato muito forte com a Universidade Poitiers, na França. E, juntamente com a Universidade Poitiers, nós criamos um mestrado internacional que formava mestres, gestores e desenvolvedores de mídias educativas. Esse mestrado acontecia na Universidade Poitiers, na Universidade Aberta de Madrid e na Universidade de Lisboa. Eram as três universidades europeias. Os alunos transitavam nessas três universidades e em oito universidades latino-americanas. O Chile, Bolívia, Equador, Colômbia, Peru. E nós tínhamos bolsistas pagos pela comunidade econômica, pela comunidade europeia, com recursos da Europa, da comunidade europeia. Nós tínhamos bolsistas do mundo inteiro, da Rússia, da União Soviética, da Rússia, da Índia, da China, do Japão, das Américas, né? Então, foi um movimento que surgiu a partir dessa época aí. Esse curso durou dez anos. É, eu tenho um alímpico formado lá, o Gerson, o Gerson Greco. Isso, o Gerson é formado lá. O Gerson fez mestrado lá nesse curso. Depois ele fez doutorado comigo aqui. Foi. Isso mesmo. Isso aí. Professor, só aproveitando, tem a próxima pergunta depois? Sim. Antes do momento da próxima pergunta, só para aproveitar a sua experiência como professor há tanto tempo e acompanhar um pouco esse histórico do SEAD. O que me parece é essa história de ida e vinda, né? Essas rupturas e essa volta. O SEAD tem sempre, assim, eu como servidora, né? E como aluna também, que estudou um pouco a história da universidade, me parece que ela vai e vem exatamente nesse movimento de tentar retomar esse projeto, né? De escola democrática, escola aberta, que pudesse fazer essa democratização do ensino e levar a EAD. Só que ela vai e vem nesse projeto. É, na verdade, esse é um movimento que caracteriza a universidade mesmo, a UNB, né? Porque a UNB tem essa forte ancoragem no passado, né? A UNB surgiu da cabeça de Anísio Teixeira, né? Quando Brasília estava sendo idealizada, a Anísio Teixeira estava à frente do INEP e Juscelino Kubitschek chamou o INEP para montar o Sistema Educacional de Brasília. O INEP tinha a Anísio Teixeira à sua frente. A Anísio Teixeira, então, concebeu o Sistema Educacional de Brasília, que ia do Jardim da Infância até a universidade. Mas uma universidade não estava prevista aqui. Juscelino Kubitschek, enfim, o executivo da época, queria uma capital isolada dos movimentos populares, dos movimentos estudantis, né? Que era o que acontecia no Rio de Janeiro. Não tinha uma universidade prevista, né? Lúcio Costa botou lá no desenho, Anísio Teixeira pensou, mas não ia acontecer se não fosse o Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro era amigo de Anísio Teixeira e era um amigo estratégico naquele momento e por aí surgiram as articulações que criaram a Universidade de Brasília e junto com a criação da Universidade de Brasília veio a ideia dos centros que radiavam conhecimento pela sociedade, entre eles o Núcleo de Rádio Educativo, herdeiro da Fundação Roquete Pinto, como eu mencionei agora há pouco, e que ficou lá, porque funcionou e daí surgiu mais tarde o SEAD, né? Inclusive, quando a marca do SEAD foi criada, que é esse satélite, um dos elementos que norteou a idealização da marca do SEAD é exatamente isso. É um satélite que evoca o rádio olhando para trás. Irradiando conhecimento. Irradiando conhecimento. Nossa, gente. Não, não está na internet. Pois é. A designer Letícia Brasileiro, que é uma arquiteta, uma artista plástica fantástica aqui da cidade, que desenhou a marca Letícia Brasileiro. Vou colocar aí, gente, porque a gente procurou também ela vetorizada depois para a gente fazer uma marca... Provavelmente eles têm. A Letícia e a Mailena. Letícia Brasileiro e Mailena Cléssia. As duas artistas por trás da criação da marca do SEAD. Mas é isso. A ideia foi fazer uma marca que remetesse a esse passado, né? Por isso que é um satélite. E que é um satélite olhando para trás. Mas dependendo do ângulo, é um satélite olhando para frente. Dependendo da maneira como você olha, né? Ele está olhando para frente, ou é o bojo, ou ele está côncavo, ou ele está convexo. Dependendo da maneira como você olha, né? Mas é exatamente para fazer... Colocar o SEAD nesse ponto de união, traço de união entre um passado e um futuro. Então, aí era sobre isso, né? Sobre essas tensões que vivenciaram. Quando eu entrei no SEAD em 2005, o SEAD era muito parceria externa. E há diversas discussões em relação a isso. Você citou esse nome, privatização, né? De tornar essa... Isso, isso. Isso sempre foi uma questão aqui. Quando aconteceu agora, mais recente, a pandemia, né? Antes da pandemia, um pouco, acho que foi 2016, que o SEAD, por questões, né? Várias questões, incluindo uma que foi fortemente, assim, que caiu no colo dos gestores, que foi a questão dos cicatos. Que aí o SEAD funcionava muito com parcerias externas e teve que demitir, teve que tirar todo aquele pessoal, né? E aí o SEAD toma uma nova proposta novamente. Hoje ele trabalha quase que 100% pra dentro, né? Então, assim, como é que você vê isso no percurso histórico, esses momentos? Não sei se você acompanhou, tá? Sim, eu acompanho no curso. Estou te falando com curiosidade, tentando trazer aqui o seu arquivo, né? O seu arquivo pessoal aqui. Mas tentando entender um pouco essas tensões. Porque quando eu entro no SEAD em 2005, era esse contexto. Era só parceria externa. Inclusive, ele estava externo à universidade. Ele ficava fora da universidade. E depois ele vem pra dentro e assume a educação à distância. Não, mas o SEAD já foi aqui antes, né? O SEAD funcionava ali onde é... Funcionava no multiuso. Isso, ele funcionava no multiuso. Ele funcionava no multiuso. Aí ele saiu, foi pra 300 estados. Isso, ele ficou lá fora. Aí ele voltou pro multiuso. E do multiuso a gente veio pra cá. Entende? Mas ele teve esse... Como é que você percebe isso? Como é que você vê isso? Essa história toda, né? Qual é a sua percepção enquanto professor, pesquisador? Olha só, quando eu... Uma das razões também que levou a faculdade de educação a assumir o SEAD foi o período em que eu me tornei diretor foi que o SEAD avançou naquele período numa rota muito perigosa. Foi no mesmo momento em que a Finatec foi muito... 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 Não, não é isso que eu vou falar. Em que a Finatec foi muito colocada em questão, né? Por causa desse viés de... 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 Enfim... Privatista da universidade, né? Coisas... É... Uma universidade pública. O SEAD tinha uma forte parceria com a Finatec e funcionava muito a serviço externo. Era uma época em que a educação à distância tinha uma cara e uma coroa, né? Por um lado, do ponto de vista acadêmico, ela ainda é um pouquinho, mas era muito mais... É... É muito... Havia muito preconceito em torno da prática da educação à distância. Era considerada uma educação de segunda classe, uma educação para os outros. Havia um estigma em torno da educação à distância. Então, isso é... Digamos que seja a cara. Mas tinha a coroa. Do ponto de vista das empresas, das organizações, a educação à distância não tinha esse ranço. E ela era muito empregada. Então, grandes organizações, grandes empresas queriam ser servidas à educação à distância para formar seus funcionários, formar seu pessoal, formar sua cadeia de valor, né? Usando tecnologias educativas para atingir mais gente mais distante com menos custo, né? Daí surgiu também, por exemplo, a Universidade Corporativa do Correio, que funcionava aqui atrás. É... E é um prédio que inclusive está à venda. Quando eu estava vindo agora, eu vi ali a placa. Está à venda. A Universidade Corporativa dos Correios continua existindo, mas ela vai sair daí. Esse terreno foi comprado na equipe em que eu trabalhava. Nós criamos... Porque tudo isso deriva das atividades do SEAD, né? Os Correios procuraram o SEAD para utilizar a educação à distância na capacitação do seu pessoal. e isso derivou em experiências positivas até que os Correios resolveram criar sua própria Universidade Corporativa. Mas, enfim, voltando à sua questão, o SEAD era altamente demandado pela comunidade externa, empresarial, querendo desenvolver cursos, desenvolver capacitações para seu pessoal e, normalmente, isso envolvia muito dinheiro, muitos recursos, né? E isso colocou o SEAD numa situação de bastante visibilidade financeira, digamos assim, que levou o SEAD por alguns caminhos curiosos, juntamente com a Finatec. E, nesse período, a reitoria cortou essas pernas aí, né? A reitoria da UNB, especialmente os reitores pró-têmpores, passam pelo José Geraldo, grande, querido, corretíssimo, José Geraldo, foram cortando essas pernas. O SEAD voltou para a Faculdade de Educação numa tentativa dele ter asas menores e ganâncias menores. E estar mais alinhado com a vocação de uma universidade pública, gratuita, universal, aberta para todos. Entendi. professor, agora pegando esse gancho aí que você falou sobre como era antigamente, assim, eu queria saber como é que você enxerga esse papel do SEAD hoje, depois da pandemia também, foi muito necessário o SEAD internamente na UNB, né? Como você enxerga, como era na sua época o ensino à distância, como é hoje, essa mudança que ocorreu, assim? Eu penso que se o SEAD foi criado com um viés poderoso, que ele atribuía uma importância muito grande no modo de controlamento da universidade, na extensão dos ideais de Anísio Teixeira, se já era importante, hoje é mais importante ainda, nós estamos por várias razões, por exemplo, a internacionalização da universidade, ela pode passar pelo SEAD, o SEAD pode ser um instrumento poderoso de universalização da universidade, agora há pouco eu dei o exemplo de um curso de formação de mestres e engenheiros de mídias educativas que envolviam universidades europeias e universidades latino-americanas, tudo isso funcionava num viés de internacionalização e tudo à distância, os alunos tinham um período presencial nas três universidades europeias, vinham estagiar, muitos vieram aqui para a universidade, estagiaram aqui, estudantes de vários lugares do mundo, da Polônia, de vários países latino-americanos, da África, né, então o SEAD, ele, com o seu know-how, o seu conhecimento acumulado e a sua vocação de usar tecnologias para promover educação à distância, o SEAD tem um papel importante, pode ter um papel cada vez mais importante nos esforços de internacionalização da universidade, né, olhando para fora, olhando para dentro, o SEAD pode ter um papel muito importante na formação dos nossos professores para melhor utilização das tecnologias na educação, nenhum professor da minha geração teve formação para isso, para a gente a formação continuada e o SEAD tem um papel importante aí em desmistificar o uso da tecnologia, em promover o uso de tecnologia de uma maneira interessante, inteligente, criativa, né, então são papéis importantes que nenhuma outra unidade da universidade pode exercer senão o SEAD. Também a criação de dispositivos acadêmicos, né, promotores do diálogo entre a universidade e a sociedade pelo viés das tecnologias, né, enfim, há um vasto universo a ser explorado. E assim, tendo isso que você fez o gestor do SEAD durante um tempo e tudo mais, e tem todo esse entendimento de todo esse papel do SEAD, qual seria, na sua opinião, o principal legado do SEAD, assim, qual que você diria que é o principal legado do SEAD para a UNB? Eis uma pergunta boa, é, que me leva a pensar um pouquinho, né, não é? Eu acho que, é, eu acho que o principal legado do SEAD ao longo desses anos todos é a sua contribuição da, é o que eu, vou repetir o que eu disse agora há pouco, a sua contribuição para desmissão especificar a tecnologia como um importante instrumento didático para todos, né, é, a história do SEAD na universidade, ela se confunde com uma história do acolhimento das tecnologias na universidade, né, se ele era nenhum, hoje ele é mais, né, mas o SEAD tem um papel bem importante nisso, né, então eu acho que esse é um legado importante do SEAD, né, é mostrar que as tecnologias educativas estão a serviço da educação, não substituem professores, complementam a atividade pedagógica e fazem a universidade fazer melhor o que ela faz, né. assim, isso colocando a nossa experiência como aluna mesmo de graduação, a gente estava no presencial, a gente teve que mudar completamente para o remoto, então acho que a gente não tinha a menor noção de como eram essas tecnologias, que já é uma coisa muito... Não, os professores também não têm e não tinham, não tinham, não tinham. Então assim, acho que o SEAD é muito importante e continua sendo muito importante, porque assim, todo mundo que passou por essa experiência de ensino remoto durante a pandemia, com certeza mudou a visão de ensino à distância, porque a gente tinha uma visão totalmente leiga, não passa, a gente não passava por aquilo. Assim, a gente passou por um momento em que a gente via os professores aprendendo, às vezes durante a aula, como é que faz isso que os professores? Às vezes os alunos ajudavam os professores, então foi uma construção. Na verdade, existe uma diferença enorme entre o discurso das tecnologias na educação e a prática das tecnologias na educação, né. O SEAD, ele pode fazer com que esses dois discursos se aproximem cada vez mais, ele faz isso e deve continuar fazendo, né. E na aproximação desses dois, desses dois mundos, desses dois discursos, você tem aí a quebra de preconceito, a aprendizagem do uso da tecnologia, o entendimento da tecnologia como um parceiro do professor e um parceiro dos alunos, né. porque ainda hoje, passados 30 anos do surgimento das tecnologias digitais e tal, professores e alunos ainda ficam à deriva quando se trata do uso de tecnologias na educação, né. Passa a ser uma tendência e é uma tendência que aproxima a universidade da sociedade porque, de modo geral, tanto alunos como professores, eles acabam sendo cidadãos de dois mundos. Fora da universidade, eles usam tecnologia para várias razões, por várias razões, em várias situações, mas quando você vem para um contexto pedagógico, educativo, curricular, a tecnologia acaba não tendo lugar, mas ela não tem lugar porque as pessoas não sabem situá-la no espaço pedagógico, curricular e educativo. O SEAD pode ensinar isso. Professor, eu vou te fazer um monte de pergunta maravilhosa. Posso? A sua visão como o SEAD pode se tornar um centro de excelência e contribuir para alavancar os processos de ensino e aprendizagem? O SEAD pode se tornar um centro de excelência se tornando mais e mais presente em todas as unidades acadêmicas, fazendo com que a prática educativa por meio de tecnologia esteja no cotidiano dos professores, e o SEAD nesse momento nós estamos num momento de mudança geracional dos professores. Nós temos um grande contingente de professores da minha geração que estão deixando a universidade se aposentando. Essa é uma realidade na minha faculdade, que é uma faculdade importantíssima na universidade, a faculdade de educação. A universidade inteira é uma escola. A Nílice Teixeira colocou a faculdade de educação lá em cima, tem um púlpito para ela falar para a universidade. Tem um púlpito lá. Então, nós estamos num momento de mudança geracional. Essa mudança geracional traz para a universidade um corpo docente jovem aberto ao uso de tecnologias, muitos já bastante aceitos ao uso da tecnologia. Então, o SEAD tem um papel importante no acolhimento desses professores, em fazer com que as práticas de tecnologia, as práticas de educação continuada e à distância ou híbridas. Agora, nós temos todo um novo vocabulário no qual o SEAD pode se valer, aproveitar para fazer com que a Universidade de Brasília e seus processos educativos avancem. Aprendizagem nômade, aprendizagem colaborativa, aprendizagem em rede, redes educativas descentralizadas. Então, há todo um espaço de trabalho que pode fazer o SEAD se aprimorar e se tornar essencial na pastinha de todo professor da Universidade. Era isso, professor. O senhor quer falar mais alguma coisa? Eu posso falar, eu posso falar que eu tive muito prazer em estar na frente do SEAD, aprendi bastante, na época nós tínhamos uma equipe pequenininha, mas bastante imbuída da missão da Universidade e foi um momento muito prazeroso de reconstrução de um centro acadêmico importante e eu acho que mais do que nunca nós devemos olhar pra frente e olhar pra trás como diz a logomarca do SEAD dependendo da maneira como a gente olha pra que o nosso futuro seja melhor no momento que a gente precisa reconstruir mais uma vez mais uma vez um momento de reconstrução democrática do país né? porque dias melhores virão isso aí é verdade a gente tá nesse contexto político e nesse contexto social exatamente professor agora é curiosidade minha como é que você fez essa questão dos 40% como é que isso tá assim dentro da faculdade de educação essa discussão mas em geral não sei se você tá você tá dando aula você ainda tá na ativa né? sim, sim, sim bom, enfim eu não sou um bom exemplo porque eu trabalho com tecnologias educativas né? então eu sempre uso a tecnologia não necessariamente nessa proporção de 40% 60% né? mas eu sempre uso de alguma forma há muitas disciplinas na universidade que poderiam se valer disso mas elas não se valem porque os próprios professores não dominam isso não se sentem à vontade não consegue utilizar a tecnologia de uma maneira didaticamente bacana didaticamente interessante e ela acaba sendo um complicador né? mas eu acho que enfim o SEAD também pode ajudar a desmitificar isso aí pra que ela não seja um complicador né? porque o uso da tecnologia educativa ela demanda muito mais do que simplesmente ficar dando aula no Zoom ficar dando aula no Zoom é a mesma coisa que da aula é a aula presencial conectada né? em vez de você estar numa sala de aula com os alunos ali sentadinhos você está na sua sala sentado e os alunos estão cada um na sua casa com as janelinhas fechadas você está dando aula no cemitério né? várias pedras tombais assim né? mas a dinâmica da aula da aula professoral a dinâmica didática tradicional não muda né? enquanto que as tecnologias elas são suportes novos inovadores elas oferecem mil possibilidades que fazem com que a relação educativa mude qualitativamente quem que pode ajudar a descobrir essa mudança o SEAD pode né? uma última pergunta também você acha que a pandemia né? porque durante a pandemia as minhas colocaram aqui foi todo mundo foi obrigado a usar quem conhecia quem não conhecia alguns optaram aprender a usar o Zoom e ficaram no Zoom né? mas você acredita que a pandemia ela mudou essa relação ela como é que você vê isso antes da pandemia e agora? você voltou pro presencial a pandemia abriu portas abriu possibilidades para as pessoas enxergarem essas possibilidades né? mas ela não chegou a mudar comportamentos didáticos né? tanto que agora a gente retoma e retoma igual as lições enfim não foi as lições a serem aprendidas e apreendidas e isso não é um problema brasileiro é um problema mundial o dia desse eu tava participando de um debate com gestores de uma rede educativa de Nova York o problema é o mesmo como fazer nossos professores se abrirem para as tecnologias usar as tecnologias de maneira mais interessante os mesmos problemas né? ah certo muito obrigada professor por toda a sua contribuição beleza muito obrigada foi um prazer foi um prazer ok?